Capítulo 4 O que é a fé? Parte 2 Agora A fé é a substância das coisas que se esperam A evidência das coisas que se não vê Hebreus capítulo 11 versículo 1 Bíblia King James A fé é a substância das coisas que se esperam A esperança não produz nenhuma substância Mas a fé dá a substância às coisas pelas quais esperamos Em outras palavras O que Deus está dizendo em Hebreus capítulo 1 versículo 1 É que a fé é o mesmo que agarrar as irrealidades da esperança E trazê-las para a dimensão da realidade Sabemos que a fé cresce pela palavra de Deus Pois Romanos 10,17 diz De sorte que a fé é pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Deus Ao meio da revista corrigida Outra versão de Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz A fé é a certidão de garantia De que aquilo que temos esperado já é nosso Nosso texto diz que a fé é evidência das coisas que se não vêem Por exemplo Você poderia esperar pelo suprimento financeiro Para pagar certa obrigação financeira Mas a fé lhe dá a certeza de que você tem o dinheiro que necessita Você poderia esperar por fortalecimento físico para realizar uma tarefa Mas a fé diz O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei Salmo 27,1 Em outras palavras A fé diz exatamente a mesma coisa que a palavra de Deus diz De fato A incredulidade consiste na oposição à palavra de Deus O lado negativo desta verdade É que há muitos crentes cujo falar expressa dúvida e incredulidade E que realmente estão se opondo à palavra de Deus Então estes mesmos crentes se perguntam por que a palavra de Deus não opera na vida deles A palavra de Deus não operará em seu favor Se você se opõe a a mesma Se você quer que a palavra de Deus opere em seu favor Então você deve tomar partido dela Mas o que é a fé? A verdadeira fé bíblica Podemos entender o que algo é conhecendo o que não é Então quando conhecemos o que algo não é Podemos enxergar mais claramente o que é Vamos seguir esta linha de pensamento nestas lições sobre a fé Fé não é esperança Em primeiro lugar Fé não é esperança Abordamos este assunto na última lição Fé não é esperança Quando você orar pelas pessoas E pergunto Você será curado? Quando vou orar pelas pessoas E pergunto Você será curado? Ou Você será cheio do Espírito Santo Quando impuser minhas mãos sobre você e orar? Muitas vezes as pessoas respondem Espero que sim, irmão Heiga Sempre respondo Enquanto você estiver esperando Não receberá nada de Deus Porque você somente pode receber algo de Deus pela fé e não pela esperança Outros dirão Ó Deus, quero ser curado Para mostrar-lhe que querer algo de Deus não é suficiente Frequentemente digo Você poderia querer um Cadillac novo Mas isso não significa que você receberá um Somente querer algo de Deus não realiza a tarefa Se somente querer algo fosse suficiente para recebermos de Deus Tudo estaria resolvido Receberíamos instantaneamente Mas a fé que recebe de Deus Também não é esperar ou querer A única espécie de fé que realiza a tarefa É a fé de natureza bíblica Que crê em Deus E age à altura daquilo que crê Você não receberá nada de Deus Porque você espera Em nenhum lugar a Bíblia diz que quando orarmos Iremos receber aquilo que esperamos Mas a palavra de Deus diz em Marcos 11, 24 Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirde Crede que recebestes E assim será convosco Jesus também disse E tudo quanto pedirde em oração Crendo recebereis Mateus 21, 22 Se você quer saber se está realmente crendo em Deus Ou somente esperando Posso dizer-lhe a diferença A esperança se refere sempre ao futuro Porque a esperança olha para o futuro Por exemplo A igreja do Senhor Jesus Cristo tem a bendita esperança Da volta de Jesus Mas isso é futuro A vinda de Jesus A ressurreição dos mortos que foram salvos O arrebatamento dos santos que estão vivos Tudo isso se refere ao futuro Mas se você procura cura Não é no futuro que você quer ser curado Você quer ser curado neste exato instante Principalmente se estiver sofrendo Se você procura o Espírito Santo Não é no futuro que você quer ser cheio do Espírito Santo É agora Enquanto você deixar de crer que recebeu a bênção Ela estará no futuro E continuará no futuro Fé para a salvação E não esperança Quando você quer algo de Deus Que Deus lhe prometeu em sua palavra Isso é para agora Por exemplo Se a pessoa quer ser salva Não é no futuro que ela quer sua salvação Poderia ser tarde demais Já falei a respeito da salvação para algumas pessoas Que me responderam que esperavam serem salvas Digo com lágrimas que muitos deles estão hoje no inferno Deixaram este mundo sem ter sido salvos Porque a salvação baseada na esperança nunca se concretiza Se você fala com alguém a respeito da salvação E da condição de sua alma E ele diz que espera ser salvo Seria importante Que você lhe falasse o que a Bíblia diz Diga-lhe que a salvação não é baseada na esperança Mas sim na fé É isso que a Bíblia diz a respeito da salvação Efésios 2.8 Porque pela graça sois salvos mediante a fé João 6.37 E o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora Romanos 10.13 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Romanos 10.9.10 Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor E em teu coração creres Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Porque com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa a respeito da salvação Quando se trata de recebermos o batismo com o Espírito Santo Ou a cura para o nosso corpo Ou a resposta de uma oração Parece que estamos tropeçando nas mesmas pedras de tropeço As pessoas não tem sido ensinadas A respeito da fé para receber E sim a respeito da esperança E a esperança não realiza a tarefa Em outras palavras Esperamos que Deus ouça nossa oração Esperamos nossa cura Esperamos receber o Espírito Santo Alguém diria Creio que meu pedido será respondido algum dia Trata-se de esperança Aquela pessoa pode afirmar que crê Mas na realidade Trata-se de esperança Pois aponta para o futuro Observe nosso texto Agora a fé é Está no tempo presente Lembre-se Se não é para agora Então não é fé A fé está no tempo presente A esperança está no tempo futuro Mesmo que você diga que crê Se estabelece a resposta para o futuro Então você não está crendo Está esperando A esperança sempre está no futuro Mesmo que você diga que crê Se estabelece a resposta para o futuro Então você não está crendo Está esperando Esse é o motivo por que a palavra não opera em seu favor Assim Firme A sua crença no tempo correto No tempo presente Algumas pessoas estão sempre crendo Que Deus irá fazer algo a favor delas Algum dia no futuro Mas a fé Crê que ele fez algo E está fazendo algo agora Mesmo quando se trata de cura Muitos dizem Irmão Reagan Não compreendo porque não recebi minha cura Sei que Deus prometeu me curar Mas de fato Não prometeu curá-lo Alguns dizem A palavra de Deus Diz Ele mesmo tomou as nossas enfermidades E carregou com as nossas doenças Mateus 8, 17 Não é uma promessa? Não Não é uma promessa É a simples declaração de um fato que já ocorreu Muitas vezes chamamos estes e outros trechos de promessa Mas de fato são descrições de um acontecimento Este trecho nos fala de nossa provisão em Cristo O que Jesus fez por nós Trata-se de um fato consumado 1 Pedro 2, 24 diz Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro Os nossos pecados Para que nós, mortos aos pecados Vivamos para a justiça Por suas chagas Numa das nossas reuniões Trouxeram uma mulher que não andava fazia 4 anos Era uma mulher idosa Tinha por volta de 70 anos de idade E os médicos disseram-lhe que não andaria mais Sua ligadura não funcionavam corretamente E não podiam mais suportar o seu peso No momento de orarmos pelos enfermos Trouxeram-na para a frente Fui até ela Impus as minhas mãos sobre o seu joelho E orei Disse-lhe então Agora irmã Levante-ande em nome do Senhor Jesus Cristo O melhor que ela teria feito seria se levantar Mas todo o tempo permaneceu chorando e orando Ó Senhor Jesus Por favor Me cure Senhor Sei que prometeste me curar Sei que tenho sido um fardo pesado para minha família Pois não posso fazer nada por mim mesma Amado Senhor Por favor Cure meu joelho Por favor Cure minhas pernas Por favor Deixe-me andar Disse Espere um minuto irmã Espere um minuto Mas ao invés de ouvir Continuou gritando Disse pela segunda vez Espere um minuto irmã Tenho uma palavra para você Quero ajudá-la Mas continuou gritando cada vez mais alto Então disse pela terceira vez Espere um minuto irmã Espere um minuto Posso ajudá-la Mas ao invés de ouvir Estava em condição quase histérica Então simplesmente segurei seus ombros Sacudia e disse Ordeno que você se cala em nome do Senhor Jesus Cristo Ela parou Olhou para mim um tanto surpresa E a congregação impediu o fluido mover de Deus através de mim Você sabia que uma congregação Pode impedir o poder de Deus de se manifestar através de você? Não importa quem você seja Pois quando isso acontece Você não consegue fazer nada Por exemplo As pessoas fizeram assim com Jesus Na cidade de Nazaré E ele ficou impedido de realizar as curas maiores Ou os milagres Marcos 6,5 Diz Jesus Jesus entre parênteses aqui Não pode fazer ali nenhum milagre Se não curar uns poucos enfermos Impondo-lhes as mãos Observe que a Bíblia não diz Que ele não queria realizar os milagres Diz que ele não podia fazer ali qualquer milagre O texto original em grego diz Que Jesus impôs as mãos em algumas pessoas Com enfermidades menores Em outras palavras Os únicos que foram curados em Nazaré por Jesus Foram algumas pessoas com enfermidades menores Por que? Marcos 6,6 nos dá a resposta Jesus admirou-se da incredulidade deles Bem, a congregação colocou um freio em mim Sabia então Que antes que pudesse fazer qualquer coisa Teria que tirar o freio Se não conseguisse me livrar dos freios Então não seria capaz de fazer mais nada Se as pessoas entendessem este princípio Haveria uma grande diferença Em nossas campanhas e em nossas igrejas Então sabia que teria que trabalhar na congregação Antes de poder ajudar a mulher Que estava na cadeira de rodas Algumas pessoas da congregação começaram a murmurar entre si Acharam que foi duro com a mulher Disse-lhe então Quero lhe fazer uma pergunta Se alguém lhe pedisse instruções Para chegar a certo lugar Mas ao invés de seguir suas instruções Você vê que foi tomado por engano E caminhou errado Você não tentaria parar-lhe Ou sinalizar-lhe que tomou o caminho errado E mostrar-lhe o caminho certo? Se soubesse que enganosamente estava no caminho errado Você não tentaria colocá-lo no caminho certo? Todos concordaram que sim Diz Pois bem Esta mulher estava no caminho errado Não estava no caminho da cura E tudo o que fiz foi pará-la Agora tenham a atenção dela Quando expliquei isso Muitas pessoas na congregação Soltaram os freios E senti-me livre no meu espírito Para ministrar àquela mulher Disse Agora irmã Você sabia que está curada? Olhou para mim com os olhos arregalados E disse Oh, estou Sim, respondi Você está curada E posso provar pela Bíblia Então peguei minha Bíblia Abri em 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 Dele disse Você poderia ler este versículo em voz alta, por favor? Ela leu Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça Por suas chagas, fostes, sarado Disse Leia de novo o final deste versículo E ela leu Por suas chagas, fostes, sarados Disse Gostaria de lhe fazer uma pergunta Fostes, estar no passado, presente ou futuro? Está no passado Então disse Se você foi curada pela chaga de Jesus Então você não está curada? Sim, estou Disse Fará o que eu lhe disser para fazer? Bem, eu farei se for fácil Ela respondeu É a coisa mais fácil que você já fez em sua vida Somente levante as suas mãos para o céu E comece a louvar a Deus porque está curada Ela não havia andado ainda Não tiveram ainda nenhuma evidência visível de sua cura Porém disse Estou feliz por estar curada Estou muito agradecida Amado Senhor Jesus Obrigado Senhor Jesus Porque meus joelhos estão bem As minhas pernas estão curadas Então disse a congregação Vamos louvar a Deus junto com ela Pois ela está curada Ela não irá ser curada Pois já está curada Entenda A fé A fé com o presente A fé é no presente E não com o futuro Você tem que crer no presente Para que funcione a seu favor Então muita congregação levantaram suas mãos E louvaram a Deus junto com ela Porque estava curada Outros provavelmente disseram Ela não está curada Ela ainda não andou Nem um passo sequer Mas você não se lembra que a Bíblia diz A fé é evidência das coisas que se não veem? Se você quer ver algo antes de crer Isto não é fé De jeito nenhum Trata-se em firmar-se Nas evidências dos sentidos Depois de pedir a congregação Para louvar a Deus Disse a mulher Agora irmã Levante-ande em nome de Jesus Imediatamente aquela mulher Levantou-se da cadeira Como uma pessoa De 16 anos E andou Saltou Correu E louvou a Deus Tivemos que ajustar a crença daquela mulher Para o tempo verbal correto A palavra de Deus diz A palavra de Deus não operará em seu favor A menos que você a receba no presente Se você quer ser curado E crer que receberá sua cura no futuro Você de fato não está com fé Se refere-se ao futuro Trata-se de esperança A fé diz É meu Tenho a minha cura agora A fé é do coração E não da mente Precisamos perceber Que a fé é do coração E não da mente Quando era um jovem batista Costumava pregar uma mensagem titulada Fé da mente Versus fé do coração Lendo os livros de John Wesley Descobri que usava um termo melhor Para se referir a fé mental Do que o termo que eu usava Ele chamava fé mental De assentimento mental Então adotei essa expressão Wesley dizia As pessoas concordam mentalmente Que a Bíblia é verdadeira Mas de fato Não creem nela com seu coração Em se tratando de receber o batismo Com o Espírito Santo Cura Ou a resposta de uma oração Os cristãos poderiam perguntar Qual é a diferença Entre a fé do coração E o assentimento mental Como posso dizer Se realmente estou crendo Com meu coração Ou se estou somente Concordando com a palavra de Deus Se você estiver somente Concordando mentalmente Dirá que crê Que a Bíblia é verdadeira Mas não creio Que é verdadeira Para você Você diria Creio que a Bíblia é verdadeira Mas não recebi a resposta Do meu pedido E não entendo porquê Mas a fé diz É meu Tenho agora A fé Crê e age A altura da palavra Muitas pessoas que vem Receber sua cura Que vem receber sua cura Ou batismo com o Espírito Santo Dizem Irmão Rega Sei que estes versículos Que você citou São verdadeiros Mas você pode me dizer Por que não sou curado Ou você pode me dizer Por que não recebo o Espírito Santo Sempre digo Sim, claro que posso Então olham para mim Com os olhos arregalados Respondo É porque você disse Que não foi curada Ou não recebeu o Espírito A Bíblia diz Porque a boca fala Do que está cheio o coração Mateus 12,34 Enquanto você declarar Que não recebeu E crê que não recebeu Não terá nada Mas quando começa a crer Que recebeu A sua necessidade Terá sua resposta Liberando sua fé Pela confissão Naquilo que você crê Também digo A algumas pessoas No que tange a cura Porque você simplesmente Não age A altura da palavra Quando irá agir Tendo a palavra Como verdade A fé É uma ação É agir Tendo a palavra de Deus Como verdadeira Há sempre um caminho Pelo qual você pode A agir A altura da palavra de Deus Mesmo que esta ação Seja somente louvá-lo E agradecê-lo Por ele ter lhe ouvido Não importa Quanta fé você tenha Se não colocar sua fé em ação Não terá qualquer resultado Atos 14 7 9 14 7 ao 9 Diz assim Onde Paulo e Barnabé Anunciavam o evangelho Em Listra Costumava estar sentado Certo homem aleijado Paralítico Desde o seu nascimento O qual jamais puder andar Versículo 9 Esse homem ouviu falar Que se alguém disser a este monte Ergue-te E lança-te no mar E não duvidar no coração No seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele Você libera sua fé Quando confessa o que crê A fé não pode Ser liberada do nosso coração E fluir na direção de Deus Se não confessarmos o que cremos A fé simplesmente não opera Sem uma expressão Ou uma ação Em nenhum lugar da Bíblia Encontramos um episódio Em que a fé Foi liberada Sem uma ação A fé somente Fica presa no coração Nunca Perdão A fé que somente Fica presa no coração Nunca trará cura Para o seu corpo Ou a resposta De uma oração Mas a fé do coração Liberada através Dos nossos lábios Realizará a tarefa Jesus diz Se alguém disser a este monte Ergue-te E lança-te no mar E não duvidar No seu coração Mas creques fará O que diz Assim será com ele Marcos 11, 23 Em Atos 14, 8 Aquele homem Apesar de paralítico Teve fé Paulo percebeu Que o homem Teve fé Não foi a fé De Paulo Que operou Não O próprio homem Teve fé Para ser curado Ele obteve Sua fé Ao ouvir Paulo pregar Paulo sabia Que a fé Sem as obras Ou ações É morta Ele sabia Que teria que fazer Com que o homem Agisse a altura Da palavra de Deus Então em Atos 14, 10 Paulo disse em alta voz Apruma-te direito Sobre os pés Ele saltou E andava Quando Paulo disse Apruma-te direito Sobre os pés O homem acrescentou A ação A sua fé E saltou E andou Se você quer ajudar Alguém a ser curado Se você quer ajudar Alguém a receber O Espírito Santo Ou se você quer ajudar Alguém a ter Suas orações respondidas Então deixe-me dizer-lhe O que fazer Há duas coisas Que devem estar presente O crer E o agir Se você age Sem fé Nada acontecerá Não funciona E se você crer Sem agir Nada acontecerá Não funciona Contudo Quando a fé E a ação São combinadas A palavra Entra em operação Às vezes As pessoas me dizem Oh irmão Reiga Você tornou a cura Tão fácil de ser recebida Ou dizem Você tornou tão simples Para a pessoa Receberem o batismo Com o Espírito Santo Sempre digo Não fui eu Quem estabeleceu A cura e o batismo Com o Espírito Santo Como dádiva Foi Deus Não fui eu Que tornou essas coisas Bem mais fáceis De serem recebidas Mas sim um pai Não fui eu Quem as estabeleceu Na base da graça E fé E sim Deus Para que seja possível A Deus ajudar-nos Devemos conservar Nossos corações E mentes abertas À sua palavra A fé é tão simples Quanto a palavra de Deus Diz que ela é Porque a palavra de Deus Não falha